Quanto você sabe sobre a Costa Rica? Conhecer tudo o que oferece este belo país é toda uma aventura. Apesar de que seu território é de somente 51 mil quilômetros quadrados, para conhecê-lo realmente você teria que passar vários dias visitando suas espetaculares praias, seu bosque nublado, falando com sua gente ou desfrutando das maravilhas dos diferentes microclimas da sua flora e da sua fauna. Costa Rica está situada na metade da América, na América Central, limitando ao norte com a Nicarágua e ao sul com o Panamá, com praias tanto no Pacífico como no Caribe. Este país conta com um clima privilegiado na região, o qual o transforma em alvo contigo, muito atrativo e de fácil acesso. Mas, uma das coisas que mais atraem o turista é o caráter deste povo. Com traços característicos da diversidade étnica existente neste país, os costarricenses, los ticos, como carinhosamente são conhecidos, são pessoas prestativas, educadas e muito espontâneas. Somos Cura Vida! Cura Vida é a frase que melhor descreverá sua experiência neste país tão especial. Costa Rica se distingue dos outros países da região pela sua moderna infraestrutura, produção de energia em harmonia com a natureza e seu avançado sistema de telecomunicações, um dos mais evoluídos na América Latina quanto à telefonia móvel e fixa. fax e internet, que cobre todo o país. Além disso, conta com serviços básicos de luz, água e telefone, nos pontos mais longínquos do país, proporcionando conforto aos visitantes. O alto índice de alfabetização, assim como o Sistema de Segurança Social Universal, permitiu erradicar as doenças comuns dos países tropicais, reduzindo sua taxa de mortalidade a uma das mais baixas na América Latina. O fato de ser um país democrático por convicção, onde não existe exército desde 1948, atraiu investimentos de grandes multinacionais na indústria da tecnologia e das telecomunicações. Como uma economia acessível, dedica 20% da sua produção à exportação de equipamento eletrônico, tésteis, banana e o já reconhecido café, que foi, durante muitos anos, o produto básico da economia costarricense. No entanto, o turismo tornou-se a pedra angulada entrada de divisas ao país. Cada vez mais, turistas do mundo inteiro reconhecem este pequeno oásis de tranquilidade e majestoso verde como um dos destinos mais completos e seguros do mundo. 500 mil espécies de flora e fauna, 6% da biodiversidade mundial. Em poucos lugares do mundo, pode-se encontrar tantas maravilhas no mesmo país. Agradáveis planícies, caudalosos rios, praias de todas as cores e bosques que permitem o voo da imaginação. Costa Rica é um país de contrastes. É possível descansar numa praia branca pela manhã para estar junto ao mais imponente vulcão, ao pôr do sol. 25% do território costarricense está dedicado à proteção da natureza em áreas protegidas como parques nacionais, reservas biológicas, reservas florestais e propriedades particulares. Vivida em seis zonas de interesse turístico, o visitante poderá encontrar na Costa Rica a natureza, infraestrutura, cultura e diversão com a qual tanto havia sonhado de escutar. No Vale Central, sobressaem quatro dos vulcões mais importantes do país. A menos de uma hora da capital, São José, chega-se a dois deles. Nos seus arredores, desfrutará de fantásticos cenários noturnos da agradável zona montanhosa herediana e do calor da província larroelense, onde está situado um dos dois aeroportos internacionais do país. Agora, se o que você procura é vida noturna, São José oferece diversão ao calor da música ao vivo, discotecas ou da alegria dos ticos. O Pacífico Norte é a região do folclore costarricense. Danças e comidas típicas dão mais sabor ao clima já quente da região. Com uma grande variedade de praias, de cores e texturas penetrantes, pode-se escolher onde deixar seu coração sob a grandiosa lua de Guanacaste. O Pacífico Central está situado a duas horas de São José e transformou-se no destino mais procurado por aqueles que amam o surf e os esportes aquáticos em geral. Além disso, de fácil acesso por uma estrada em perfeito estado, encontra-se uma das praias mais bonitas do país, Manuel Antônio. Declarada zona protegida e condecorada com a bandeira ecológica pelo seu esplendor natural. O mistério e a magnificência do Morro Chiripó, o ponto mais alto da Costa Rica, é o expoente perfeito do Pacífico Sul. Esta zona se destaca pela diversidade de praias aprazíveis, ilhas verdes, todo tipo de fauna e muitos atrativos mais. Nas planícies do Norte, sente-se o místico poder do vulcão arenal. Sua força e imponência natural fazem com que seja o único no mundo. Esta zona é, ademais, a preferida pelos que gostam do windsurf, de equitação e da observação de pássaros. Mas quando falamos de sabor e beleza selvagem, não podemos pensar em outra região que não seja o Caribe. Com uma forte influência afro-caribenha, limões e suas praias que descansam no Mar Caribe são por si mesmo um novo mundo na Costa Rica. As variadas cores de suas praias paradisíacas, dourado, branco, cinza, preto, contrastam com o verde vibrante da sua espessa vegetação. E nem falar de suas comidas. Toda uma experiência de fusão europeia e caribenha que só é superada pela variedade de esportes e distrações que você encontra nesta zona. Você nunca poderá exaurir o suficiente desta preciosa região. Como uma receita, onde misturamos quilos de natureza viva, centenas de xícaras de paz e alegria e uma colherinha do encanto de cada um dos ticos, Costa Rica definitivamente não precisa de ingredientes artificiais. O único que falta é você. O único que falta é você.